Tudo bem? Estou voltando aqui com um vídeo, tá? Um pouco diferente de customização, porque eu estava costurando, e aí eu usava um botão. Eu não tenho uma máquina, sabe, para cobrir o botão, e aí eu tive uma ideia de fazer manualmente, tá? Então, vocês podem estar conferindo aí. Gente, eu resolvi fazer mais um para vocês verem, tá? Então, olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui, tá? Então, vamos lá. Pega assim. Tá vendo? Olha aqui. E pega a linha, puxa bem, tá? Olha aqui atrás. Puxa bem. Pega a linha, ok? E, ok? Tá vendo? Enrola em volta. Corta com força, gente, tá? Não perde. Tenta enrolar bem. Aqui eu vou fazer um jeito diferente, tá? Para quem achou difícil o outro, tá? Rolou bem, não enrola muitas vezes aqui, não. Corta. Corta um pouquinho grande, tá? E aí dá um nozinho. Tá vendo como é que eu faço o nó? Vem aqui, coloca aqui o dedo, passa a linha aqui, e passa a linha entre os dedos. Olha que facinho, dá um nó. Ó, vamos lá de novo. Vem aqui, agora nem precisa segurar tanto. Vai como se fosse dar a volta, bota o dedo em indicador, vem, passa por dentro. Dá umas duas vezes, porque essa eu acho que eu não vou cortar a linha, não. Vamos ver se dá certo, sem cortar a primeira linha. Ok. Ok? Três nozinho. Então, parei para colocar a linha na agulha, tá? Tá aqui. Então, vamos lá. Costurar. Pera cá. Câmara tá... A mudança tá caindo é toda aqui, meninas. Então, vamos lá. Ok? Vem aqui na parte de trás, tá? Se você colocar os nudos... Não vai. Tá vendo, ó? Vem... E costura. Tá vendo? Costurando ao redor. Não sei se vocês verem. Vou colocar mais. Costura ao redor. Gente, só costurar ao redor. Antes da linha branca que vocês colocaram. Não sei se dá pra ver aí. Será que sem a luz fica melhor? Não. Costura ao redor, tá? Vou costurar toda ao redor e eu volto aqui de novo, tá? Não dá certo. Gente, costurei aqui, tá? Ao redor. Cortar a linha. Arrematei já. Sempre dou três nozinhos. A mulher durou. Morde, mete o negócio, soltar. Pelo amor de Deus. Costurei, tá? Pra ver. Não dá nada com esta luz. Então, vamos lá. Cortar. Cortou aqui. Então, o que? Cortou? Vamos lá. Cortar a minha câmera KM. Jesus amado. Comprei um tripé, mas veio com defeito, eu acho. Ok. Vamos lá. Gente, como eu tô fazendo a câmera? Nunca faço isso. Vou colocar a agulha em algum lugar e me furei. E eu coloco... Ai, desgraça. Me furei. Aí, olha. Vai cortando. Ai, eu não gostei de editar vídeo, não. Como é que eu vou tirar essas coisas depois? Eu me furei. Olha. Aí, você vai cortando, tá? Até achar aquela bolinha lá que você costura. Que é a parte do botão que você costura na blusa. Espero que venha se for bom. Tá? Obrigada. Então. Tô cortando até o cabelo. Aqui, ó. Meu cabelo não. Mas teve uma hora que eu cortei meu cabelo junto. Ai, então. Gente, aqui no bairro seu cabelo caiu horrores. Nunca vi na minha vida. Tem até um chuveiro que dizem que é tipo spa. Porque senão... Gente, teve jeito. Tive que cortar a primeira linha, lembra? Aquela primeira linha veio junto. Então, gente. Ai, aqui o cabelo cai que horroroso. Ai, eu comprei um chuveiro. Vê umas bolinhas dentro. Diz que filtra água e melhora. Não sei se melhor eu uso. Porque o meu cabelo só cai no banheiro mesmo. Então, se eu tô lavando, penteando. Não sei, mas tô usando. Olha. Tá vendo? Chegou nessa pontinha aqui. Como é que mostra a cama clarinha. Não tem jeito. Olha. Ai, passa. Gente, olha que fofo. Espero ter ajudado a vocês. A câmera tá caindo, os botões tá caindo. Mas tranquilo. Espero ter ajudado a vocês, ok? Então, gente. Se vocês gostaram desses vídeos, só tá colocando nos comentários, tá? Que eu vou estar trazendo mais pra vocês. Então, beijão. Semana pra vocês. Até o próximo.